Perto da pequena cidade de Brogodó vive um grupo de cangaceiros. Eles são temidos por uns e admirados por outros. Cangaceiro é o herói de sertão. Mas Jesuíno, que nem imagina ser filho do líder desse bando, não está disposto a abaixar a cabeça para o poder desses homens. Não é com violência que se faz justiça, não, Cícero. A gente tem que lutar assim contra as más condições de vida, mas sem roubar e nem fazer mal a ninguém. Chegou a hora. Eu quero o meu filho do meu lado. Eu vou buscar Jesuíno, minha mãe. Dia 11, estreia a nova novela das seis, de Delma Guedes e Duca Rachid, Cordel Encantado.